Abertura Droga. Ele está no Skyline. Estou na cola. Droga, droga. Mas que porta! Ha 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 ha! Droga! Merda! Irmãos pra cima! Pra cima! E aí? Há quanto tempo você está na Flórida? Tem um tempo. E antes disso? Nós sabemos que você é Breno Conner, da polícia de Los Angeles. Você pegou o cara errado. É. Como é que vai, Conner? Vamos bater um papo. Carter Verón, nascido na Argentina, mas viveu quase toda a vida em Miami. Agora ele é dono da maior exportadora do estado. Infelizmente os cartéis têm conseguido trazer drogas pra Miami. Mas estão com dificuldades pra sair com dinheiro. Nós o estamos vigiando há um ano. Mas nunca conseguimos ligar ele ao dinheiro. Revistamos a casa e os depósitos dele. De nada. Bom, a alfândega fez até demais chegando até aqui. Só estou aqui pra fechar o caso. Consegui infiltrar uma agente trabalhando para Verónia. Com viagens e logística. Ela acabou de ser encarregada por Verónia de achar novos pilotos. Isso, mas não podemos confirmar qual é a posição dela agora. Será que virou a casaca? É uma das minhas. Ela está bem. Ela está com Verónia há quase um ano. Ela até mora na mansão dele. Olha aqui. Foi ideia do FBI trazer você aqui. Eu sou contra. Mas precisamos de bons pilotos pra ligar esse sujeito ao dinheiro. Você vai trabalhar com o agente Dunn. E se eu não quiser? Tem uma lista das suas contravenções na cidade. Obstrução da justiça, cumplicidade. Conhece sua ficha. Nós podemos fazer isso desaparecer no interesse da justiça. Mas só se você quiser entrar no jogo. Tá. Qual é a jogada? Dunn e eu temos que ser pilotos de racha. É isso mesmo. É, Dunn. Eu acho que a gente vai ser parceiro. Mas será que você consegue me dizer que motor seria melhor pro meu Skyline? Um Galo 12 ou um Galo 24? É... O 24. Eu não sabia que pizzaria fazia motor. Galos. Qual é? Isso não vai dar certo. Falando sério, se é com isso que eu vou trabalhar, é melhor eu ir direto pra prisão. A gente arranja outro. Tô fora, galera. Eu só entro nessa se for pra eu escolher o piloto. Tá certo, O'Connor. E quem seria ele? Um cara com quem eu fui criado. O nome? Roman Pierce. E... Roman Pierce. Obrigado.